Continuando a nossa reflexão sobre o Instrumento de Trabalho para o Sínodo dos Bispos, segunda parte do Instrumento de Trabalho, que é dividida em três sessões, uma comunhão que se irradia, corresponsabilidade na missão e participação, responsabilidade e autoridade. A segunda sessão, corresponsáveis na missão. A sinodalidade deve ser pensada a serviço da missão. Sinodalidade não é simplesmente a divisão de poderes entre Papa e Bispos, entre Bispos e Padres, entre os Padres e os Leigos. Se fosse assim, seria um elemento sociológico, seria uma reorganização apenas no plano humano da Igreja. Evidente que também isso precisa ser refletido, também isso faz parte da nossa reflexão, mas isso não é o essencial e nem é o ponto central, é derivado. Fundamental na vida da Igreja é a corresponsabilidade missionária. Portanto, sendo a Igreja essencialmente missionária, o crescimento da consciência da sinodalidade aumenta a consciência da corresponsabilidade, juntos, cada qual, segundo seus carismas e ministérios, segundo o senso de fé, contribui para que a Igreja possa cumprir melhor a sua missão.